Pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês como proceder para retirar esse rolamentinho aqui da correia dentada do palio e siena Esse carrinho aí é comum ter dificuldade na hora de tirar o tensor Outro dia eu vi um vídeo pessoal arrancando calça do motor, baixando o motor uma faxina, não tem necessidade O que a gente faz aqui? Eu faço uma pequena alavanca aqui na base do alternador aqui, ó, não causa prejuízo nenhum para o motor para o alternador, para o caos, para o cochin, nada Levanta ligeiramente aqui Puxa ele Tá fora, veja aí Observem vocês que o furo ele é excêntrico, ele não é central Ele ainda tem essa cavidade aqui para ajudar no encaixe, vou botar de volta pra que vocês vejam, observe a cavidade a cavidade vai encaixar lá no parafuso passou o rolamento Puxa um pouquinho para cima Saiu o rolamento, beleza? Dica bacana, dica top ensinar para esse povo aí Tamo junto, abraço